Bom gente, nós vamos então pôr os ingredientes no liquidificador Os ovos O leite Uma colher de chá de sal Um terço de óleo Uma xícara de farinha de trigo Queijo parmesão Eu tô jogando o meu restinho, mas na receita tem a quantidade certa que é pra usar, tá gente? E uma colher de chá de fermento químico E vamos bater E vamos lá Feito isso, nós vamos pôr em uma forma Untada Enfarinhada Só que nós vamos pôr só metade da massa Nós vamos pôr metade e vamos levar pro forno Por 15 minutos Enquanto isso, nós vamos preparar o nosso recheio Nessa vasilha eu tenho presunto, queijo, tomate e azeitona verde picadinha Tudo em cubinho Esse queijo que eu tô usando é o queijo canastra Eu tô usando o queijo canastra Mas vocês podem usar o queijo que preferir Pode ser mussarela Tanto faz Nesse recheio aqui Tá tudo separadinho ainda Eu vou adicionar 4 colheres de molho de tomate pronto Vou adicionar orégano O recheio é a gosto, né gente Quem quiser Pode pôr Erbilha, milho, tomate Cenoura Pode pôr o que preferir Pode misturar o legume que quiser No presunto e no queijo Outra coisa também que fica muito bom de pôr É o azeite Pode pôr também um pouquinho de azeite aqui nessa mistura Nossa misturinha já tá pronta Eu vou adicionar só um pouquinho de sal Lembrando que já tem sal no presunto Então tem que ser bem pouquinho mesmo Só por causa do tomate mesmo A gente vai reservar esse recheio Tá? Bom gente Tiramos a nossa massa do forno Depois de 15 minutos E nós vamos agora jogar o nosso recheio por cima Espalhar bem E por cima nós vamos jogar o restante da massa E essa massa Ela é líquida assim mesmo Tá gente? E vamos jogar Um pouco de orégano E vamos levar novamente ao forno Por mais 30 minutos Ou até dourar E vamos lá Vamos lá Amém. Amém.